Boa tarde pessoal aqui é o missionário Bruno da Montanha eu falo aqui do estado de São Paulo da cidade de Santo Antônio do Pinhal e eu tenho entrado em comunicação aí com os irmãos lá do Rio Grande do Sul irmão Mauro da cidade Itaquara sua esposa Luciana tem também a irmã Daiane Garcia lá da cidade de Canoas que é o lugar onde está mais crítica a situação né que tem mais muitas pessoas desabrigadas né a zona metropolitana de Porto Alegre é uma cidade que fica para cima um pouco de Porto Alegre ali rio acima e ela enviou alguns vídeos contou como tá a situação lá eles têm montado kits né de tipo cestas com o que a pessoa precisa e eles têm direcionado pessoalmente esses kits para as famílias conforme a necessidade de cada casa porque tem bastante recurso chegando de certa forma mas estava um pouco desorganizado porém essa situação tende a se alongar então a gente não pode deixar de enviar recursos para lá eles conseguem se a gente enviar por exemplo dinheiro via Pix comprar lá mesmo agilizar as coisas por lá existe mercados ali consegue que ainda tá aberto né que eles conseguem ainda comprar tipo atacadão uns mercados assim e eles se mobilizam lá de forma muito mais eficiente né que ele sendo de lá conhece a vizinhança conhece as pessoas ao redor conhece melhor a realidade do local e enviando recursos diretamente para lá o trabalho ele vai direto né ele não passa por exemplo por bloqueio de estrada que com polícia que pede nota fiscal não tem nada disso né então a forma segura de ajudar e rápida né a da ajuda chegar rapidamente na mão das pessoas é assim é muito bom sim que tem que ter ido caminhões para lá enviando quantidades grandes recursos né mas esse é um método que a gente consegue fazer enviando diretamente para quem tá lá e montando essas cestas né então peço aí para os irmãos ajudar a divulgar esse vídeo para ajudar aí a região da cidade de Canoas que foi uma cidade severamente severamente afetada e que a gente não sabe nem previsão de melhora para aquele lugar infelizmente né porque tá chovendo lá nesse momento a chuva forte continua e olha só a gente olha aqui céu azul limpo o clima bom a gente tá aqui com as nossas famílias no conforto né na tranquilidade por isso eu peço vocês vocês estão em condição de privilégio a gente pode ajudar então vamos enviar recursos para eles orações principalmente orações esse povo lá do Rio Grande do Sul precisa muito de um acalento né divino né sentir um abraço sentir que Deus tá com eles porque as pessoas ficam tão chateadas pensando né é onde que tá Deus nessas tragédias mas Deus está com eles e a gente tem que pedir para que Deus conforte esses corações para que não fiquem desanimados né o mal existe o mal está no mundo infelizmente essas tragédias ocorrem pela ação né da maldade que há no mundo também principalmente agora né pessoas lá em condição de desabrigado sendo saqueado sendo roubado né as casas que foram deixadas na enchente eles entram e saqueiam as coisas é uma condição assim profética né que a gente sabe que o mundo chegaria nisso né no fim dos tempos mas que Deus ajude o povo do Rio Grande do Sul e vamos reforçar aí a nossa ajuda cada vez mais para que não falte água comida cobertores e produtos de limpeza né e orar para que Deus também segure essas chuvas aí porque o povo lá é alguns tiveram até que parar os resgates é terrível né quando você pega para pesquisar fundo o que que tá acontecendo ali conversa com o pessoal de lá o cenário é até pior do que a gente imagina então não parem de ajudar o Rio Grande do Sul agora né a situação não vai melhorar tão cedo infelizmente e que Deus abençoe a todos e até a próxima E aí E aí